Bom dia, caros colegas, professores e alunos. Esta é a primeira experiência que eu faço de produzir uma mensagem que seja, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a minha principal atividade, que é de professores. Eu sou professor titular da USP, já tenho da ECA, já não sei há quantos anos, mas deve fazer uns 50 anos, mais ou menos. E o mais importante que eu tenho para dizer dessa minha experiência é o seguinte, é que um professor nunca pode deixar de ser aluno. Mesmo quando dá aula, interage com os alunos, ele tem que estar sempre predisposto a aprender coisas novas. Uma pergunta inteligente de um aluno é uma ocasião preciosa para nós pensarmos, avaliarmos a nossa ignorância, repensarmos o nosso caminho de estudiosos e professores. Então, eu desejo que, numa escola, numa sala de aula, todos possam ser professores e todos possam ser alunos, para que haja um compartilhamento, para que haja uma conjugação entre perguntas e respostas, para que a gente possa, num ambiente de compartilhamento inteligente, crescer juntos, nós e os alunos, de que adianta um professor ter uma aula, conseguir formar uma aula brilhante, se ele fica para trás, se eu não acompanho a evolução. Então, é isso. O bom professor é aquilo que nunca deixa de ser aluno. E a gente tem que se esforçar por isso. Para qualquer que seja a experiência que vivemos, fazermos dela uma oportunidade de aprendizado, de observação inteligente da realidade, que leve a algum tipo de ação que transforma as coisas.